Comparativo, perdão João, no sábado, eu acho que o Corinthians pode ser uma espécie de Atlético de Madrid da gente aqui no Brasil. Você tem aí os bichos papões, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético, Cruzeiro e o Corinthians vai na dele, né? Aquele time de muita entrega, de muita luta, valorizando a defesa, pavimentando seu caminho para as vitórias através da defesa e vai exatamente nos mesmos moldes do Atlético de Madrid. Se bobearem e deixarem chegar, não tem nada a ver com o Flamengo isso, o Corinthians pode dar muito trabalho nesse ano de 2017. Eu que não acreditava nada. O que foi, Eugênio? O que foi? O que ele falou em deixar chegar do Flamengo? Tá sentindo um cheirinho, sua mãe? De Corinthians? Não digo um cheirinho de conquista do Corinthians. Não, acho que para ganhar um campeonato, Eugênio, eu acho que o caminho é um pouco longo, eu não sei. Não concordo. Mas eu ainda vejo o Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Atlético à frente do Corinthians. Mas é aquilo que a gente sabe, né? Quer dizer, correndo por fora, sem badalação, sem paparicação da mídia e blá, blá, blá. O Corinthians é o Santos do ano passado? Eu acho que o Corinthians pode ser assim. Porque ninguém dava bola para o Santos no ano passado. Você dava bola, eu dava bola. A gente dizia que o Santos ia chegar longe, você lembra disso, né? E o Santos chegou ao vice-campeonato. Sormani, contando aqui nos dedos, chegamos a nove, hein? Favoritos ao título. Nove? É, porque Santos, acrescentando o Santos, Grêmio e Fluminense que lideram o campeonato, com mais os times já citados pelo Sormani, chegamos a nove favoritos. É esse o grande encanto do futebol brasileiro. Quando, na verdade, campeonato italiano, espanhol, alemão, você tem uma ou duas forças, três no máximo. O campeonato inglês é um pouco mais difícil, um pouco mais diluído isso aí. Agora, aqui é bem diferente. Olha a classificação ali, olha a classificação lá. O Corinthians está bem na fita mesmo. Fala aí, Sormani. Não, é importante dizer o seguinte, a gente não está discutindo o nível técnico do campeonato. Não é isso que nós estamos discutindo. A gente está discutindo a competitividade do campeonato brasileiro. É exatamente isso que o Edmundo falou. De repente você vê aí que tem nove times que podem brigar pelo campeonato. É claro que com o andar da carruagem, com o passar do tempo, as coisas vão mudando de figura. Ficam ali três, quatro times brigando, outros já ficam um pouquinho mais atrás. Mas você vê que começa o campeonato brasileiro, você não pode dizer que o Corinthians está fora. Você não pode dizer que o Fluminense está fora. Você não pode dizer que o Grêmio está fora. Não pode. Não pode. Você não pode chegar e dizer catedraticamente. Olha, só tem três favoritos. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos colocar o Cruzeiro também pelo elenco? Cruzeiro. Tem mais, tem mais. Tem mais times, sim. Esse é o chave, como falou o Edmundo, do campeonato brasileiro. Podemos dizer que o São Paulo está fora? Se chegar o Everton Ribeiro, muda de patamar. Mas eu acho que aquela mensagem da mulher... É, a pergunta é essa, Somani. Tem pássaro preto lá, hein? É, eu acho que ele vai acabar desmarcando. Olha aí! O que significa isso?